Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Igor e hoje a gente vai no Mar Morto, que é um lago aqui do Oriente Médio, ele tem mais ou menos 604 quilômetros quadrados, tem 50 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. E ele chama Mar Morto porque ele é muito salgado, tem muito sal lá. Então, tipo, não tem vida nesse lago, não tem peixe, porque tem algumas algas e bactérias, acho, não, peraí. Arqueobactérias, esse lago é alimentado pelo Rio Jordão e qualquer peixe que deságua do Rio Jordão pra esse lago porque é o Mar Morto, morre na hora porque a água é muito salgada e não dá pra ver lá. De profundidade ele tem mais ou menos 307 metros, de profundidade, né? E uma curiosidade é que o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra, e por último, o Mar Morto ele banha Israel e Jordânia. Então a gente vai lá conhecer hoje, a gente vai meio que no estupar, a gente vai entrar dentro. A outra coisa, como a água é muito salgada, você acaba boiando, né, tem a ciência explicando, eu não sei explicar, óbvio, mas você boia e em vez de você não afunda, sabe, você consegue ficar paradinho que você fica boiando, é muito legal. No mar normal, no mar salgado, 100 ml de água contém mais ou menos 3 gramas de sal, já no Mar Morto, tipo, 100 ml de água contém mais de 30 gramas de sal, tipo assim, é muito sal. Chegamos aqui no hotel do Mar Morto, eu nem filmei uma vista, eu dormi no caminho inteiro, nossa, tá muito calor gente, sério. É esse amarelo aí, e ele chama Herodes, Herodes, That Sea. Tem um monte de turista aqui dentro, olha só uma turista aqui ó, Oi Camila, tudo bom? Tudo bom? Eu vim sempre aqui? Venho toda semana. Agora a gente veio nessa parte aqui que tem um buffet ali pra gente comer umas coisinhas, mas a gente camoei agora há pouco, tô sem fome. Caralho gente, olha isso, tem uma piscininha ali pra todo mundo, tem outra piscininha aqui. É, também, olha só. E ali é o mar, já dei essas especificações no mar pra vocês, se esqueci eu volto aí no vídeo, e daqui a pouco a gente vai lá. Nós temos 3 quartos, um para os staffs, um para os meninos e outro para as meninas. Olha como é o hotel chique, aqui é o banheiro, gigante, e aqui o quarto, olha esse quarto mano, essas toalhas, quantas toalhas. Nossa, a gente ganhou coisa, o que que é isso? É tipo uma pantufa. Será que o roupão é nosso também? Não, acho que não, né? É a louca do que já quer roubar os roupão. E aqui é a vista da piscina. Quanto será que custa pra ficar aqui? Deve ser tipo uns 10 mil reais, né? Uma de o que mesmo? Lama. Lama, isso. Lama de chocolate, tipo assim, oi? É pra você passar no corpo e faz o bem pra pele, então todo mundo vai passar, mas eu não sei por quanto tempo que... Estamos aqui na praia já, e olha só, que lindo, maravilhoso. É muito bonito, mas esse mar é meio que azul, né? O Karen é azul mesmo, o mar ou não? Clarinho. Já passei protetor, me emprestaram porque eu esqueci de trazer, e eu tô todo... ele deixa oleoso. Parece que eu passei óleo pra tirar foto com músculo, sabe, que eu nem tenho. Nossa gente, olha o sal. Olha, tudo isso aqui é sal, né Karen? É. Caralho. Caramba. Não tá muito quente, que é tipo um banho quente. Nossa, mas tá gostoso. Mas eu tô impressionado com o sal, olha só gente, isso aqui é sal. Mano, é sal. Eu acho legal como o mar, o lago, se junta com o céu, tipo é a mesma cor. Agora a gente vê aqui na frente da piscina, que a Camila quer tirar foto antes de molhar o cabelo lá no mar morto. Gente, acordei 7 horas da manhã pra fazer babyliss, não foi à toa. Ai, 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 ai. A sal caiu no seu olho. Ai, empresta a blusa. Pode. Tá escorrendo da cara e tá indo lá. Ai, que droga. Ai, tá nos dois agora. Pera aí, ali tem um negócio de água doce, salgata, sei lá, voa ali, tá. Agora o pessoal tá passando lama, temos uma enlamada aqui. E é só passar no corpo e acabou? É, eu não sei. A gente tá esperando a moça, a Tamar, com a câmera. Tem que entrar na água com isso? Eu não sei. As instruções estavam em hebraico, cara. Agora a gente vai começar a passar lama. Eu já comecei na verdade, só que eles foram abrindo o saquinho com tesoura porque tava muito duro. Essa lama faz bem pra pele, segundo. E aí a gente só vai tirar uma foto ali no mar e depois vai tirar a lama. So beautiful. Olha só, ela já passou todinha aqui, ó. How it feels? Muito. Muito. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Obrigada. Olha só. É legal que você passa. Me dá um pouquinho. Aí depois de um tempinho, ele seca e fica assim, durinho. E... Wind, peraí. É, isso que eu queria fazer, só que eu errei tudo. Você errou muito. A gente vai entrar na água. Pra poder tirar as fotos, tem uma fotógrafa que anda com a gente o tempo todo. E depois... Bom, agora já passou a milanesa, passou o sal, só botar pra saco, não é? Agora são meio de 12, tá 36 graus. Tem um negócio ali que tá mostrando. Mano, 36 graus. Com a sensação térmica de 40. Gente, olha os olhos do Igor, olha a cor dessa água, gente. Maravilhoso. Agora o grupo tá indo tirar foto de lama. Agora a gente já tirou a foto, a gente já pode tirar essa lama, então vamos tirar. Vocês vão me ver boiando. A água é muito transparente, é muito legal. Olha, gente, ele tá boiando de verdade. Tá tipo isso aqui de tamanho de largura, rasura, sei lá se essa palavra existe. Mas eu tô tipo... Acho que agora saiu. Tem que se esfregar, eu acho. Gente, que pornô isso aqui, né? Oba, oba, obai. É a banheira do Gugu. Ó, eu vou colocar a mão lá embaixo e pegar um... Tudo isso aqui é sal. Olha quanto sal. Olha, vou pegar de novo, hein? Um, dois, três e... É muito sal. Lembra que eu falei que era mais que 30 gramas por 100 ml? Então, não tava brincando. Gente, a água... O Igor não conseguiu abrir o olho porque a água com sal bateu lá no olho, aquelas que não sabe falar. E agora eu tô levando ele pro chuveiro, ó. Tô guiando ele. Eu não consigo ver, eu não consigo abrir o olho. Não tá ardendo ainda, mas se eu abrir vai arder, então eu tenho que ir até o chuveiro. É muito fácil. Agora a gente veio na área VIP, que a gente não pode entrar porque só entra quem tá hospedado aqui, ó, nesses quartinhos. Mas aqui a camareira tava limpando, então a gente passou. Aí tem essa piscina muito legal aqui, porque a gente quer tirar uma foto na piscina, na cama e naqueles negocinhos. Sim. E aí? Como é que é essa água aqui? Nossa, gente, muito bom. Geladinha, velho. Quem é marmoto? Quem é marmoto na fila do pão? Mentira, eu gostei do marmoto. Não, ela é linda. Mas peraí. Ai, nossa, tá gostosa. Vamos entrando. Olá, bicho. É, a mais nova convidada da piscininha do Igor. Isso aqui é a banheira da minha casa. Foi eu e a Camila que começou, tipo assim, essa piscina é só privada pros quartos. Aí a Camila entrou em um quarto que a camareira tava limpando e a gente veio pra cá. Aí todo mundo começou a vir. Mas depois o gerente deixou a gente ficar aqui. Ele falou assim, o hotel é de vocês. Aí eu... Então vamos pro seu especial, sei lá, estudante. Vamos, não sei. Tem caviar, né, galera? Tem caviar. Eu nunca comi. Ai, eu também não, mas é seu rio. Eu só ouço falar. Tava até agora no marmoto? Não, eu não consegui ficar lá muito tempo, porque era muito quente. Ah, fala do seu problema. Então, sal faz a minha pele coçar muito, sabe? Então eu tenho que entrar no mar e lavar com água doce. Só que aí eu lavei ele no chuveiro e a água ali não é completamente doce. Daí eu comecei a coçar e eu fui tomar banho. Agora a gente tá indo pro spa. Tô muito chique com esse óculos e com esse roupão. Esse óculos não é meu, é da Camila. Ela comprou lá na... Oi, meu Deus. Ela comprou lá na França. O spa tem uma piscina que tem jacuzzi, tem uma piscina que tem a água do marmor. Só que na piscina, aqui atrás da jacuzzi, ela não é salgada. Aquela piscina ali, a água dela é a água do marmor e ela é cheia de minerais. Como é que tá aí dentro? É quente? Ela massageia ou não? Um pouquinho. Então, gente. Essa piscina tem massagem aqui, fica saindo água e é bem gostosa. Massageia bastante as costas e a bruna. Só que dá uma pinicada porque é meio salgada. E é quente. E é quente. É, é muito quente e fica saindo espuma. Agora a gente vai nessa daqui que tem a água do mar morto. Só que nessa daqui você boia muito, muito, muito mais. Acho que eles tacaram mais sal ainda. Ó, quer ver? Eu vou tirar a perna do chão. Já me troquei, já peguei todas as minhas coisas, eu tô muito vermelho. Agora a gente vai almoçar aqui no restaurante que é bem chiquezinho. Camila e Ká já tá ali comendo, vamos ver. E aí, Camila, tem alguma coisa que você gosta dessa vez? Frango, frango, frango! Tem frango, aí! Eu já comemorei o sorvete, a gente pode colocar na casquinha. Eu vou tirar uma foto virada pro bar. Ela é mó frangueira. Esse é o meu prato, tem arroz. Só faltou feijão, como a Camila disse, né? Só faltou feijãozinho. E a mesa tá muito bonita também. A gente chega sempre tem suco já. A gente já comeu e agora a gente vai pra casa. A gente pega o ônibus, mais tarde tem o jantar e depois a gente vai pra um bar. Mas nada interessante que eu queira mostrar. O bar morto é muito legal, vale muito a pena vir pra cá. Passar umas férias diferentes, sabe? Uma semana, uma semana e meia, duas. Tem vários hotéis aqui, não tem só esse. O bar morto é muito gigante. Arde bastante, mas é bem gostoso e a melhor parte vai ficar flutuando. Gostei muito da experiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado também de ter aprendido um pouco mais. E conhecido outro lugar que vocês talvez não conheçam. Joinha no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.